Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peça alguém pra me contar sobre o seu dia A noite é sã e eu preciso só saber Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão da minha paz já esquecida Nem sei se gosto mais de mim ou de você Vem que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu menor Preciso tanto me fazer feliz Vem que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão da minha paz já esquecida Nem sei se gosto mais de mim ou de você Vem que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu menor Preciso tanto me fazer feliz Vem que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai São três machos e uma fêmea Por sinal, Maria, que com todos se parecia Todos de olhares perto Pra beber de perto Quem de muito longe é que vinha Filhos de dois juramentos Todos dois sangrentos Em noite e clarinha É amor O João quebra pouco Manéquim de Ingloreço e Maria Noite alta de silêncio Lua serafim O bom pastor de casa saía Os quatro meninos Dois levavam riftes Outros dois levavam fumo e farinha Bandoleros de los campos verdes Don Quijote De nuestro desierto E a o Serafim Bom de Corte Mané, João, Lourenço e Maria Mas o tal Lourenço dos quatro mais novo Era quem dos quatro tudo sabia Resolveu deixar o bando e partir pra longe onde ninguém me conhecia Serafim Serafim jurou vingança Filho meu não dança Conforme a dança E a o E mataram Lourenço Em noite alta de lua mansa Todo mundo nessas redondezas conta que o tal Lourenço não deu sossego Fez cair na vida Fez cair na vida sua irmã Maria Perdeu o juiz Perdeu o juízo E morreu sete vezes Até abrir caminho pro paraíso O que é isso? Voltando pra minha terra eu renasci Dos anos que fiquei distante acho que morri Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros Ao cair da tarde no velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola finada e na voz doeto perfeito Longe eu não cantava, doía meu peito Na cidade grande só tive ilusões Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar na porteira no átio perfume Eu fui escoltado pelos vagalões Pois era uma linda noite de rolar Mais chorei, mais chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos vindo ao meu encontro A felicidade misturou meu pranto Corvalho da noite deste meu lugar Ganhei dinheiro lá fora, mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo, eu sou o sertão Correr pelos campos floridos Feito um menino Esquecer as mágoas e os desatinos Que a vida lá fora me proporcionou Ouvir sabia cantando e ajure-te E a felicidade de um bem que vi Que parece dizer meu amigo voltou Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar na porteira no átio perfume Eu fui escoltado pelos vagalões Pois era uma linda noite de rolar Mais chorei, mais chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos vindo ao meu encontro A felicidade misturou meu pranto Corvalho da noite deste meu lugar A felicidade misturou meu pranto A felicidade misturou meu pranto A felicidade misturou meu pranto E aí A felicidade misturou meu pranto 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 A felicidade misturou meu pranto